Uau quanta coisa! Nossa! Olha! Um estojinho! Ele já vem junto com lápis! Pode comprar, por favor! O que é isso, Maria? É um estojinho que já vem com lápis! Por que a gente não compra esse aqui? Esse aqui é melhor! Esse aqui, filha, eu gostei mais porque ele é mais baratinho e serve! Mãe, esse é muito melhor porque ele vem em uma caixinha de vidro e ele fica em cima da mesa! Ah, filha, mas eu não vou levar esse não! Esse tá muito caro! Não adianta fazer essa carinha! Essa carinha não me convence mais! Mãe, se você comprar esse lápis, eu vou ser a melhor aluna de arte! Tá bom! Dessa vez você me convenceu! Êêêêê! Nossa! 24 canetinhas vai e vem! Eu quero, mãe! Deixa eu ver, filha! Aqui! Deixa eu ver! Canetinha vai e não vem! Não vou levar não, filha! Tá muito caro! Mãe, leva, leva! Eu prometo que eu vou ser a maior desenhista da sala! Hum, mas você sempre foi a maior desenhista da sala! Eu desenho mal! Não, você desenha lindo, filha! Por favor! Hum... Olha só, você vai tirar nota 10? Vou! Em todas as matérias? Sim! Sabe o que vai acontecer se você tirar nota 6? Sei! O que que vai acontecer? De castigo! Filha, eu tô tirando 6, vai ficar de castigo! E seu videogame vai ficar comigo! Pra que você recupere e abra tudo! De castigo! Tá bom! Já que você vai tirar nota 10 em todas as matérias, eu vou... Pode levar! Viva! 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 Bom, para uma boa leitura, vale a pena ter muito marca-texto! Pode levar, Maria! Viva! Viva! Ai, lápis e caneta tem tantas opções... Nossa... Mãe, eu quero levar esse aqui! Pode? É, filha, esse aqui tá bem legal! Já vem caneta que você não vai usar, mas eu vou, apontador lápis e tá! Pode levar, filha! Eu também quero levar esse aqui Mas por que você quer levar esse, filha? Ele é bonito E é lápis Ah, não precisa não, filha Aqueles três já estão bons Mãe, mas olha só, eu vou arrasar na escola Ele é velhinho E aqui tem um coraçãozinho Eu vou arrasar É, ele é bem bonitinho mesmo, Maria Tá bom, pode levar esse aqui também Mãe, mãe, eu quero, pode comprar Que caderno é esse, filha, que eu não tô vendo? Ele é da gatinha Maria, olha Ah, ele é bonitinho, né, filha? Uhum E será que tá na sua lista de material? Tá Tem adesivos É Tem muitas coisas Realmente esse é bem mais bonito, filha Esse aqui menorzinho é quase o mesmo preço E não tem tanta coisa legal Então pode levar esse aqui? Tá bom, você me convenceu Vou levar os dois Esse aqui é muito bonitinho Tá bom, vou levar os dois, tá bom? Esse aí também pode? Tá bom, pode levar também Mãe, pode levar essa mochila da Magali Eu adoro ela Vamos fazer assim Eu vou dar uma lavadinha na mochila do ano passado E se ela não ficar legal A gente pensa em comprar outra Pode ser? Mãe, eu prometo Se você comprar essa mochila Eu leio todos os gibis que você comprou Da Mônica pra mim Da Mônica e da Magali? É Humú... Tá bom Já que você vai ler todos os livros da Mônica e da Magali Eu compro a mochilinha da Magali nova pra você É Ah, esqueci da lancheira A lancheira também é bem bonita Pra que que eu fui aceitar? Tá bom É Pode comprar? Filha, se você não tivesse os tojos novinho lá em casa Eu até levava Mas o meu estojo já tá velho Ah, filha, se lavar fica novo Mãe, mas se você comprou a mochila A lancheira Você tem que comprar o estojo Senão não vai combinar Ai, Maria Pior que é verdade Tá bom, já que a mamãe levou tudo aquilo O que custa levar mais um estojinho, né? Isso aí não tá na lista não, filha Mãe, mas quando eu esquecer Mas quando eu esquecer Alguma coisa, eu posso colocar aqui Aí depois eu vou lembrar O que que é É verdade, Maria Você é muito esquecidinha Será que você vai resolver o problema? Vai, mãe, é só escrever Escrever, se for uma coisa muito ruim Não tem que colocar aqui Aí bota na geladeira pregada Pra você não esquecer? Não Tá bom Tá bom Se é pra você não esquecer mais As coisas que você tem que fazer Você pode levar, tá? Êêêêê Obrigada Êêêêêê Nossa, já o cabelo tá tão lindo O que que você fez no cabelo? Sua pele tá tão macia O que que você fez? Ah, eu fiz uma hidratação no cabelo Deu pra perceber? Ficou muito bonito Tá bom, filha Eu vou levar isso pra você Eu sei convencer minha mãe Essa figurinha não é fácil Conseguiu convencer a mamãe Agora vamos pagar Gente, isso tudo só é uma brincadeira Compra tudo o que for necessário Se não vai gastar dinheiro Mas então figurinhas Esse foi o vídeo Espero que você gostou Deixe seu like, se inscreve no canal Beijos do coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Eeeeeee